Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É ela menina que vem e que passa no doce balanço Caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema Que eu balançava é mais que um poema Coisa mais linda que eu já vi passar Amém Música Oh rana, oh que linda rana, oh rana da oliveira, o meu pai é o mais lindo, que anda aqui na goleiteira, oh rana, oh que linda rana, oh rana da oliveira. Música Música Ai, agora é que eu me maneio, é que eu me maneio, é que eu me rebolo nos braços do meu amor, Ai, agora é que eu me consolo, ah, what they really say, is I love you. Música 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 Música